Eu não queria isso. Mas não tive escolha. Sempre temos escolha. Você teve quando matou meu tio. Minha filha estava morrendo. Eu estava sem grana. Desesperado. Eu disse ao seu tio que eu só queria o carro. O que é? Preciso do seu carro. Ele disse para mim. Por que não abaixa esta arma e vai para casa? Hoje eu entendo que ele só queria me ajudar. E aí eu vi meu parceiro fugindo com a grana. E a arma estava na minha mão. Entra logo! Eu sei que o que eu fiz para você foi terrível. E eu passei muitas noites querendo poder desfazer aquilo. Eu não estou pedindo que me perdoe. Só quero que você compreenda. Eu fiz coisas terríveis também. Eu não escolhi ser isso. Eu não escolhi ser isso. Eu não escolhi ser isso agora. É a minha filha. Eu te perdoo. Eu não escolhi ser isso. 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 Eu 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 escolhi ser isso. Obrigado.